Revesti-vos de humildade. Teu pai tem o poder para redimir os homens sem o teu sofrimento. Vai embora! Somente Deus é a salvação. Somente o pai é digno de adoração. Pai, é chegada a hora. Ele expulsa os demônios com a ajuda dos demônios. Ele se proclama o rei dos judeus. Ele está ensinando ao povo, enganando a multidão com a doutrina falsa. Após dois anos sem acontecer, devido a pandemia da Covid-19, o maior espetáculo do mundo, a paixão de Cristo, volta a ser realizada na paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia. O drama relata a passagem da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Uma história de fé, de esperança e de muita emoção. Contada por um elenco formado pela Pastoral da Juventude, aqui no município de Rolim de Moura. Através da arte, foi possível levar a mensagem da Páscoa, que é Cristo ressuscitado. Com os olhos atentos ao que acontecia no palco, centenas de pessoas assistiram a mais antiga história da humanidade. Sendo que o ponto mais alto do espetáculo foi a crucificação de Jesus. Legenda Adriana Zanotto